Rapidinho aqui, porque a gente teve um problema no H4, não gravou, então a gente vai usar o áudio da câmera, como vocês estão vendo. Então pode ser que tenha cigarra cantando, cachorro latindo, carro passando. Então é isso aí. Minha casa tem cachorro, então na época de cigarra não tem como evitar. Então gente, é isso aí. Foi mal, mas teve um problema aqui no H4, já vamos corrigir para os próximos Várias Penas da Pena. Vídeo em volta vai dar Pena da Pena, Caminhote. Aqui é a Marina. Outro filme que não teve cabine, esse porque teve um probleminha na cabine. Porque ia ter. Ia ter cabine nesse aí, teve um probleminha, mas o tema foi muito interessante. Eu falei, não, a gente precisa ver esse filme, né? E estamos aí. A Guerra do Sexo. Quando você ouve o Tito, você pensa que é um filme de comédia, de briguinha entre homem e mulher. É briga entre homem e mulher, mas não é comédia. Não, é baseado em uma história real. Baseado em fatos reais. Dos anos 70, basicamente em 73, né, que rolou. É uma tenista famosa, ela é a número 1 do mundo. É a Billie Jean contra o Bob Riggs. Quem faz a Billie Jean é a Anne Stone, que está feia pra cacete. Caramba. Enferiaram muito ela. Fizeram um negócio, até o dia da boca dela ficou logo. Botaram óculos nela, que deixou bem feio o cabelo dela também. Cabelo, cobrindo tudo. Até a forma dela andar, meio assim, curradinha, sabe? E o Bob Riggs, quem faz, é o Steve Carell, que ela não reconheceu na hora. Eu já tinha reconhecido. Não, eu olhei e falei assim, nossa, esse cara é tão familiar. Meu Deus! Porque fizeram uma mudança nele, aquele cabelinho, dente torto. Falei assim, caraca. Quando eu olhei pra ele, que realmente apareceu o rosto dele, assim, com o pleto na tela. Eu olhei assim, gente, olha o que fizeram com ele. E o mais incrível, ficaram iguais aos reais. Cara, a caracterização foi impecável. Porque eles ficavam muito convincentes. Quando você vai olhar as fotos dos atores, né, produzidos, e das pessoas que realmente viveram essa história, tá igualzinho. Tá igual. Em especial o Bob Riggs. O Bob Riggs. Tá igualzinho mesmo. Um assunto interessante que mostra esse filme, a batalha mesmo do homem contra a mulher. Das mulheres querendo mostrar que elas são tão capazes quanto o homem de exercer seus direitos. E os homens querendo que elas não façam isso e se mantenham em seus lugares. O filme não bota ninguém como vilão. Na história não é essa. Claro que assim, tem o babaca, o cara mesmo, pelo que mostra no filme, era um otário. Era um otário, machistão, que desprezava as mulheres. Mulheres que serviam pra ficar na cozinha e pra ser bonita. É. Só que, do nada, se o Gritário tá aposentado, né, ele tem ideia de jogar uma partida de tênis, exibição, contra a número do mundo, que é a menina, a Belidinha. No começo, a Belidinha meio que recusa, fica achando que isso vai ser ruim pra imagem das mulheres, porque isso é meio que só um teatro forçado pra exaltar ele e pra diminuir as mulheres, né. Ela sabe que vai ter tudo isso em volta, só que algo acontece que ela decide encarar e provar que mulheres podem jogar tênis tão bem quanto os homens e podem fazer muitas coisas, sabe. E exalta esse espírito feminista de igualdade. Eu vou falar sobre o negócio do feminismo, né, feminista, esse negócio todo. A gente vê hoje em dia como é que tá chato, né. Porque se fosse em relação a isso, ok, igualdade no esporte, igualdade no trabalho, ela queria o quê? Ela queria que as mulheres ganhassem o mesmo que os homens, no partido de tênis. Porque as feministas femininas, elas ganhavam muito menos. É. Então ela só queria mostrar que elas são boas o suficiente pra ganhar o mesmo tempo. Mas foi isso que ela queria isso lá. Hoje em dia, tá o quê? Ah, a mulher tá cortando cabelo, tendo cabelo raspado. Isso não é feminismo não, gente. Não é ir pra rua e tirar o sutiã. Não é. Feminismo é isso, é lutar pro seu direito e conseguir provando, provando que consegue. Não é ficar falando no Facebook, não. Tem vários filmes aí, teve aquele, as sufragistas, que mostrou também isso. Mostra o começo da luta das mulheres pelos seus direitos. Teve Estrelas Além do Tempo também, que é sensacional. E foi sensacional, mulheres negras exercendo o seu direito e mostrando que são tão capazes quanto os homens de trabalhar com engenharia espacial. E não era no esporte. É uma coisa que ninguém sabia hoje em dia, que eu estava vendo por causa do filme. Então, acordem, deixem de chatice, porque isso é chato. Você não é feminista, você é chata. Mas voltamos ao filme. Filme muito perfeito, filme que te prende, filme de duas horas e pouquinho. É, duas horas e pouco, mas passa como se fosse um sopro. Você vai se envolvendo com aqueles personagens. Pois é. Em especial com a Harry Stone, porque você vai vivendo na pele dela toda aquela pressão que principalmente, no ano que era, em 1970 e pouco, que o preconceito era muito maior do que hoje em dia, e que as mulheres tinham muito menos direito do que hoje em dia, ela nessa batalha, não só pela igualdade no esporte, mas pela coragem de poder se mostrar, sabe? Porque antes ela não podia ser demais, ela não podia ser mais do que um homem, em qualquer sentido, sabe? Você acompanha esse sofrimento dela, essa pressão nas costas dela, o mundo todo ali pesando sobre ela e ela tendo que encargar tudo. Além da Emma Stone e do Steve Carell, também tem a Sarah Silverman, que está irreconhecível, faz uma... Empresária das meninas, né? Empresária. Tipo a promotora que agencia as meninas. Bill Puma, quem não lembra dele, o presidente dos Estados Unidos, no Independence Day. Ele é da Beth Shoe, namorada do Matt McFly. Faltou rápido, né? Mas ela aparece lá também. E para explodir a cabeça da Marina, porque eu falei que eu conheci aquele cara, ela não reconheceu, ela reconheceu ele, mas não lembra de onde, tem o Alan Cumming, que você realmente não sabe quem é ele. Pelo nome não. Ele fez X-Men 2, noturno. Caraca! E tem até uma frase dele no final que foi interessante. Claro que não vai falar aqui, mas foi uma frase interessante também. Pode ter sido forçado, pode ter sido colocado no roteiro, né? Porque pode não ter falado naquela época, né? Mas foi colocado porque... É seu bonito. É. E o filme não é só mostrar o esporte. Tem muita coisa que envolve ele. Isso que foi bom. Problemas com ela, problemas com ele. Problemas familiares, né? Então, isso ficou muito interessante. A fez uma trama ficar muito boa e você ficar querendo saber o que vai acontecer. Uma coisa que eu gostei muito do filme também, foi que eles fizeram uma ambientação sem ser forçada. Isso que eu achei também. As roupas, os figurinos estão perfeitos, estão maravilhosos. Os uniformes. Cara, eu achei tudo muito delicado. Porque você consegue se ambientar, mas ele não fica jogando o tempo inteiro na sua cara, que é outro ano, sabe? Aham. Então, muito... Não, mas assim, sabe por que não precisou fazer isso? Porque a fotografia do filme já sabe que é um filme dos anos 70. As cores, sabe? As cores todas. Está meio apagada, assim. É um filme dos anos 70. A fotografia do filme parece que é uma fotografia mesmo, antiga, sabe? De máquina analógica, daquelas que o filme ficava meio queimadinho, amarelado. Isso ficou muito bom. Tudo muito bem pensado, cara. Isso ficou muito bom. Tudo muito bem pensado. A diretora do filme e o diretor são dois diretores que sempre fazem filme juntos. É o Jonathan Dayton e a Valérie Ferris. Eles dois fizeram o Pequeno Miss Sunshine. Eles dirigiram o Pequeno Miss Sunshine e o Rami Sparks, aquele do escritor, né? Que escreve a história da menina lá. Isso não é uma ótima dupla, né? Pois é, pô. Estou fazendo filmes muito bons. E acertaram em mais um. Mais um? Com certeza. Mais um mesmo. E aí, só nota. Para a guerra dos sexos. Eu fico no 4. No 4? Eu vou dar 5. Sério, eu vou dar 5 porque eu me envolvi muito no filme. Achei que o tema foi muito bom. Eu sei que se você parar e ler o sinopse desse filme, tipo, ah, uma tenista, mulher... Escuta com a cara. Escuta com a cara pra provar que as mulheres... Eu sei que isso pode não despertar muito interesse, mas, sério, dá uma chance pra esse filme. É um filme muito bom. A gente garante que não vai ter arrependimento. É, e outra coisa que foi boa também, pra Marina, eu não sabia nada do filme. Sabia nada. Quando eu vi guerra dos sexos, eu só sabia realmente o nome. Eu nunca tinha... Eu não tinha visto cartaz. Eu não tinha visto trailer. Não tinha visto nada. Nem sinopse. Então, pra mim, eu cheguei lá assim... O que viesse, eu ia estar desprepagada pra ver. Mas foi, assim, impressionante. É um filme muito bonito. Com atuações maravilhosas. Fotografia maravilhosa. Então, vale a pena. Como já falamos, o filme já estreou dia 19 de outubro. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajuda a gente. Seja o nosso padrinho, o nosso Patreon. É só clicar no link aqui embaixo e qualquer valor que você puder contribuir pra gente, a gente vai ficar muito agradecido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho